Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer, gente, frango com brócolis, tá bom? Pra você que tá chegando aí, fique à vontade. Aqui, gente, já estou cozinhando aí o meu brócolis, vou deixar separado. Essa é uma receitinha muito fácil e simples de fazer, gente. Aqui, gente, agora, numa panela com um pouco de óleo, e eu coloquei uns três dentes de alho grandes. Estou deixando dourar, gente, e agora eu já estou com o meu frango aqui na panela já fritando, tá bom? Pra você que tá chegando agora no canal, nós estamos fazendo frango com brócolis. É uma receita muito fácil e simples. Aqui, gente, eu vou deixar dourar, gente. Você pode deixar o tempo que você queira. Aqui eu estou usando o peito de frango, gente, cortado em pedaços, tá bom? O tempero é a gosto. Você pode colocar o que você quiser aí no teu frango, gente. Pode colocar pimenta do reino, pode colocar cominho. Então, aqui, o tempero é a gosto. Pra você que tá chegando aí, fique à vontade, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário pra estar ajudando o canal a crescer. Vou deixar ele fritar, gente, até secar toda essa água. Essa água vai secar. E ao mesmo tempo ele vai estar cozinhando e dourando. Gente, pode fazer na tua casa que eu tenho certeza que você vai amar esse frango. Fica muito gostoso, muito saboroso. Aqui, ele já está praticamente sequinho. Agora, ele vai dourar, gente. Olha só, gente. Olha, gente, já está ficando dourado. E depois, eu vou apresentar uma cebola média. E aqui, gente, conforme ele vai fritando, você vai jogando um pouquinho de água... Pra soltar esse alho do fundo da panela, que vai incorporar aí com o frango. Olha só, gente, que tudo de bom. Que delícia, gente. Coloquei mais um pouco de água. E agora, eu venho com a cebola, que eu falei pra vocês, uma cebola média. Como eu falei pra vocês, o tempero é a gosto. E nesse frango, gente, eu coloquei aí só a cebola. Gente, o cheiro fica muito bom. Olha só, gente, que tudo de bom. Frango pronto, gente. Agora, a gente vai colocar o brócolis, tá bom? Desse jeito que eu estou fazendo. Se você quiser, você pode cortar ele menor. E aqui, gente, já é a finalização aí do prato, tá bom? Da receita. É só misturar, porque o meu brócolis já está cozido. Já cozinhei ele com sal, gente. E agora, é só misturar. E deixar esfriar, gente. E depois, você pode estar aí, ó, consumindo. Que fica muito bom. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Essa receitinha de frango com brócolis. Fica muito gostoso. Então, gente, tchau. Fui, fica com Deus. Tchau! 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 Tchau!